Olá família, tudo bem? Sou o Carlinhos da Imobiliária e eu tô aqui em Garapé, no bairro Pousada del Rey. Essa casa aqui, pessoal, eu até já filmei ela, mas já tava com os móveis, tudo. Agora deram uma lavada nela e aí eu quero apresentar ela sem os móveis pra você. Pra você ter mais noção de espaço aqui e tudo mais. Mas olha, é uma boa casa, tenho certeza que essa semana, ou é, já deve ter ido talvez até na gravação desse vídeo, tá pessoal? A rua é de asfalto, o Pedro vai mostrar pra vocês aí, inclusive o Pietro tá gravando essa câmera aqui comigo, tá bom, pessoal? Sou eu! E ele vai mostrar pelo drone aí a rua de asfalto, tem água, luz, não tem esgoto ainda por enquanto no bairro aqui. Mas é um bairro bacana que muita gente gosta e tem vontade de morar. Portão eletrônico, concertina já na casa, tudo instaladinho, tá bom, pessoal? Toca a vinheta aí, Pedrão, vai lá! Tchau, tchau, tchau! Então, pessoal, vou mostrar pra vocês aqui a frente, ó. Tem aqui já um corrimão, a escada aqui e o portãozinho de entrada. Aqui tem um portão já com a instalação do portão eletrônico, a concertina, como eu disse pra vocês. Essa parte aqui nós temos as medidas também. O lote, pessoal, é 12 por 30, tá? Dando 360 metros. As medidas daqui eu vou colocar aqui pra você, ó, já na frente. E ainda tem essa garagem aqui, ó. Tem essa garagem aqui, coberta, telha colonial, madeira para a Ju. Tem um pendentezinho aqui com uma lâmpada bem legal, que já é uma lâmpada já instalada, já no local, tá? E as medidas eu vou até puxar da lâmpada ali, ó. Tá aqui pra você a medida dessa casa, tá joia? Dessa casa não, dessa garagem aqui, que cabem dois carros facilmente. O Pedro vai filmar esse corredor, ó. Aqui tem um corredor, ali tem um metro e cinquenta. Aqui deve ter um pouquinho mais, deve ter quase dois. Dois metros, porque aqui tem cinquenta centímetros facilmente. Dois ali, um metro e cinquenta. E ainda vamos conhecer aqui, ó, o lado de cá também. Tem essa parte aqui, agora, ó, que vai pro fundo da casa. Já vai direto pra piscina, ó. Pra você ver, tem uma piscina, tem área gourmet. Ali tudo fechadinho. Tem essa parte aqui, que tem três metros aqui de largura, tá bom, pessoal? E ainda tem os gatinhos aqui ainda. Lembra dos gatos dessa casa? Tinha sete gatos, agora tem dois aqui que eu tava brincando com a gente. A varanda coberta também. Madeira, telha colonial. E a madeira também vestida. Deixaram até uma plantinha aqui, rapaz, ó. Do jeito a plantinha. A porta, vou entrar na sala agora, a porta pivotante. Tá jóia? Bem legal essa porta, grandona, larga. Deve ter mais de um metro aí, com certeza. E a sala com rebaixamento em gesso, tá vendo? Deixaram até um quadrozinho aqui, rapaz, ó. Olha o quadro, ó. Tudo bonitinho. Tem um quadro. Tem tomada ali, tomada aqui. Tem as tomadas aqui nos cantos aqui, ó. Você tem ideia. Tem até uns quadrozinhos, tudo no jeito. E o gatinho tá aqui ainda. Tá tranquilo o gatinho? Não, miau. Miau. Tá tranquilo o gato? É verdade. O apagador. E de lá pra cá, Pedro. Você mostrando aqui, ó. Bem fechadinho pro pessoal entender, ó. Ó. Bem legal, não ficou? Uma sala bem ampla. E as medidas dessa sala, aqui pra você, tá jóia? Vamos conhecer os quartos. E dos quartos, você não vai conhecer a parte de fora. Esse quarto aqui, ó. Pra você ver que tá com os guarda-roupa já embutidos aqui, ó. Agora tá vazio, né? No dia que nós tínhamos aqui, não tava. Tá ok. Aqui tem um aqui no jeito. Cadê o Pedro? Ó o Pedro aí, Pedro. Aqui tem... Como você, você não vai fazer isso não, né? Tá certo, Pedro. Eu fiz com o Thiaguinho, com o Gilmar. Aqui. Olha aqui, rapaz. Opa. Opa. Não consegui. Mas aqui, fechadinho, ó. Opa. É alta, hein? Fechadinho. Tudo no jeito pra você. Aqui a parede pintada de... De lelais? É lelais isso aqui? Deve ser lelais. Lelais. É um rosa forte, né? E as medidas, tá aqui pra você, tá jóia? Vamos lá, Pedrão. Conhecer. Você, você não quer sacanear você não, né? Claro que não. Claro que não. Pedrão esperto. É claro. Aqui já ficou o espelho. Tudo que tem nessa casa, já vai ficar aqui, tá? Já o gabinete, ó. Aqui uma bancada de granito. O vaso. Deixa eu ver se o vaso aqui é daqueles que, ó. Já desce devagarzinho a tampa, né? Box. Aqui tudo no jeito, né? Nicho. Esse investimento aqui branquinho e 3D. Ficou bom esse aqui, rapaz, ó. E ralinho. Tem ralinho aí? Tem. Tem ralinho também. Pré-disposição. Aqui as medidas. Tá jóia? As medidas do banheiro. Pré-disposição pra aquecimento. O Pedro me lembrou que tá aqui no jeito. Vamos lá conhecer agora o outro quarto. Esse quarto aqui ficou até a marca do guarda-roupa aqui que tinha ficado, ó. No jeito. O quarto. Rebaixamento em gesso na casa toda, tá bom? E o vidro temperado. Tomada, tomada e tomadas. E as medidas aqui pra você, tá jóia? Medidas dessa casa. O próximo quarto. Só pra você ter ideia aqui, ó. Ó. Esse aqui é pra quê, Pedro? Os gatos. E os gatos, exatamente. Esse aqui é um gatinho? Já tá no jeito a porta ali pro gato entrar, sair. Tá no jeito ali, ó. O ar-condicionado tá aí também, ó. Bacaninha. E aqui eu tenho o guarda-roupa, ó. Ó. Pra você ver que tá todo vazio. Mas o guarda-roupa fica, tá? Pra você que quer comprar uma casa já pronta pra morar. É só trazer sua cama, seu fogão, meu filho, ó. Já tá pronto pra você morar aqui. Não precisa de só falar, não. Quer começar? Comprou a casinha, tá no jeito. O ar-condicionado e as medidas aqui no guarda-roupa. Tá joia? Vamos lá, Pedro. Rebaixamento em gesso também. O guarda-roupa vem até aqui no canto, hein, rapaz. Aqui eu tenho um box também no banheiro. Essa tampa aqui provavelmente é daquelas... Não, não. Achei que ela era daquela de... Perdeu a pressão, não foi? Foi um dia. Foi um dia daquela de baixar devagarzinho. Já não é mais, tá bom? Pré-disposição pra aquecimento. Desse coisa é o que acontece, né, cara? A gente deu um vacilo. Aqui tem um lixo preto, aqui o revestimento preto. O outro banheiro, o revestimento é branco. Já tenho pré-disposição no jeito. Aqui tem uma bancada de granito também na mesma cor da outra, que é o verde, o batu, o São Gabriel. Aqui tem uma cuba, ó. Aguinha e o gabinete no jeito pra vocês. As medidas tá aqui pra você. Tá joia? Vamos lá? Lá fora agora, Pedro. Bora lá pra fora. Vamos conhecer agora a cozinha. A cozinha tá aqui, ó. Deixa eu tirar essa bolsa aqui. Aqui já tem até uma comidinha aqui, ó. Teve uma moça que vem aqui direto pra fazer a limpeza, né? Tem um pendentezinho que o Pedro tá mostrando aqui. Tem aqui os locais pra você guardar aqui, ó. E o gato tá miando. Miau! Aqui tá os locais pra guardar. Uma bancada de granito bacana, boa. E aqui uma outra na pia da cozinha também. A água aqui já não tá funcionando mais, provavelmente já tá desligada. No central, né? Já tem aqui o local de colocar o micro-ondas. Tomada. Já desligou a luz. Aqui já fica também o armário, ó. Você quer a casa, ó. Desaustou. Tá vendo? Já tá tudo aqui pra você. Você tá afim de comprar uma casa já com algumas coisas no local. Essa casa aqui tá no jeito, Pedrão. Aí, ó. Você que tá casando, ó. Fala com a Núbia aí, ó. E aí, Núbia? Hã? Fala pra mim se essa aqui não serve pra você. Hã? Pra apertar o C, hein? As medidas tá aqui. Tá no jeito aí. E agora, vou mostrar pra vocês aqui a área de serviço junto com a área gumbi. Você vê que bacana esse local. Ali já tá o ar-condicionado. Uai, gente. O que vocês querem? Tá mandando deixar o like. Tá, tá, tá. Ó. Like. Like. Tá certo. Ó. É isso mesmo, pessoal. E aqui tem uma bancada de granito ajeitada. Já. Ó. Com as gavetas, né? E as portas aqui, tudo do jeito. Aqui tá um revestimento amadeirado, né? E esse filtro de barra aqui é bom demais. Que já solta uma aguinha até com um gostinho bem melhor, né? Rapaz, isso fica bom mesmo. Sim. A churrasqueira já tá montada. E aqui, ó. Já o local de colocar a máquina de lavar. E aqui também, ó. Saiu... Opa, saiu uma aguinha aqui já. Tá bom? E as medidas. Aqui. Pra você, tá joia? Madeira para a ajuda e é telhado colonial. Aqui, pessoal. Mostra de lá pra cá. Porque ainda não vou mostrar essa frente toda. Mas aqui tem essa piscina, Pedrão. E aí, Pedro? Aí, bem do seu lado, ó. Bem do seu lado, rapaz, ó. Eita. A duchinha aí, ó. Deixa eu ver se tá funcionando. Tá funcionando, Pedro. Ó, água gelada, rapaz. Tá gelado. Aqui, eles colocaram um revestimento nela. E um ralinho bonitinho, ó. Ficou bem transparente. Bem do jeito. Olha que piscina gostosa. Fala que não dá vontade. Quem não quer ter uma piscina em casa, Pedrão? Quem não quer? Eu tenho as medidas dessa área toda aqui pra você. Tá joia? Eu vou falar com o Pedro. Você vai ter que tirar essa medida daqui e colocá-la na água, Pedro. Vai arrancar aqui. Então, toma. As medidas pra você tá aí agora. Tá no jeito. Mostra aqui a traseira, Pedrão. Olha que fachada bacana. Aqui não é só pré-disposição, não, Pedro. Você consegue mostrar pra eles a lá em cima, lá, ó. Já tem as placas, já. As placas. Tudo no jeito, já. Pra pessoa já sair água quente. Pelando. Tá joia? Pra você, tá, Pedrão? Vem cá, Pedrão, que eu quero agora fazer aquela reflexão, pessoal. Pra você que ficou o vídeo até aqui, o vídeo da casa acabou. Mas eu vou falar pra você um recado daqueles, tá? Vou até sair do sol, chegar aqui na sombra. Quando o Davi chegou no reino dele, ele chegou num reino perfeito. Mas chegou num reino incompleto. Aí você vai perguntar pra mim, mas como um reino perfeito? Tudo que é perfeito não precisa de ajuste. Dá pra você entender isso. Mas um vaso, como tá na mão no olheiro. O olheiro, quando ele faz o vaso, ele pega o barro, amassa o barro. Faz dele aquela jarra maravilhosa. Entrega, coloca no forno e sai aqui, vaso perfeito. Sem arranhadura, sem nada. Sem trincada. Aquele vaso, ele vai entregar na mão do vendedor, que vai pra uma loja e vai pra uma prateleira. Aquele vaso tá perfeito. Quando chega uma senhora, um rapaz ou qualquer pessoa, vai lá e compra aquele vaso e leva pra casa. Aquele vaso, geralmente, você vai colocar a terra e colocar uma planta. Aquele vaso perfeito. Agora de incompleto, ele tava completo. Davi, quando ele chegou no reino e tava incompleto, porque faltava a arca da aliança. E ele foi com tudo pra cima dos fariseus pra buscar a arca da aliança de volta, que era Deus na vida deles. Era o símbolo de Deus. Então, muitas vezes, nos achamos perfeitos demais, mas estamos incompletos. Acho que você entendeu o recado, entendeu? Nunca podemos faltar a Deus na nossa vida. Faltar a Deus na nossa vida, seremos incompletos sempre. Por mais perfeitos que achamos que somos, Deus é tudo pra nós. Ele nos completa e Ele nos torna pessoas imperfeitas, mas com a perfeição dEle em nossas vidas. Somos miseráveis pecadores, dependentes do Senhor. Fique com Deus, pessoal. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.